Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu tô muito, muito feliz, finalmente chegou o meu presente de aniversário que o Odd me deu que é esse bonitinho aqui ó, Smart Watch, a réplica perfeita do Epo Odd, esse é o Epo Odd e esse aqui então eu tô muito ansiosa, eu vou explicar direitinho como a gente comprou, a gente comprou por esse site aqui AliExpress, tá? Eu creio que foi 68 dólares, vou falar se a gente foi taxado, se a gente não foi taxado e creio que chegou em 27 dias ou 30, estourando 30 dias corrido, tá? Eu não abri ele ainda aqui, vou abrir junto com vocês tá? Ele chegou hoje às 9 horas da manhã aqui em Dracena, na casa dos meus pais, que eu vou saber que eu estaria aqui e bora lá, porque eu tô muito, muito ansiosa pra ver como que ele é, olha, tá lacradinho, eu não abri nem nada vou abrir junto com vocês, beleza? ai gente, ó, ele veio num plástico com bolha, bem lacradinho, tá? Bonitinho, mas não veio mais nada essa é a caixinha dele, aqui tá dizendo que é a cor preta e não tem mais nada olha isso aqui, que perfeição, ai Jesus! Vamos ver ó, capuceirinhas olha, ele veio embaladinho, bonitinho que coisa linda, olha isso aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, olha isso que perfeição, gente, é muito lindo, de verdade eu vou ver o que tem mais na caixinha ó, na caixinha veio o carregador, que eu acho que deve ser por magnético eu acho, é, é magnético, ó, gruda, tá vendo, ó, pra carregar e veio o manual, e não veio mais nada dentro da caixinha, deixa eu colocar aqui ó, igualzinho, ó, você encaixa aqui então, gente, eu conectei as pulseirinhas aqui, tá? Vou ver se ele se encontra com bateria tá? Acho que se encontra tá carregando, ó, ai meu Deus espanhol, português gente, acabei de ligar, olha isso aqui, que coisa linda vou colocar aqui no meu braço gente, olha isso ai, caramba, não sei se vai conseguir ver olha isso, gente que coisa maravilhosa vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó vocês estão vendo? ó ele é de tote ó e é isso, pessoal eu só queria mostrar pra vocês que veio todo bonitinho todo certinho, tá bom? pode confiar tá? se vocês quiserem o link da loja que eu comprei na Aliexpress comenta aqui que eu deixo pra vocês porque chegou, acho que em 30 dias corrido tá? e chegou perfeitinho foi embaladinho bonitinho ah, a gente não foi taxada porque o vendedor vou mostrar pra vocês colocou o valor não sei se vocês vão enxergar de 10 dólares e aqui na onde coloca o que pode ser ele colocou outros ele não falou que era um relógio ele não especificou o que era colocou outros e colocou um valor de 10 dólares a gente foi parado na alfândega mas chegou aqui na minha casa bonitinho e eu não precisei pagar nada nada, nada, nada porque acho que o vendedor colocou 10 dólares se tivesse colocado o 68 que eu paguei ele teria sido taxado mas a gente não foi taxado eu tô super feliz e se vocês quiserem o review todinho desse relógio aqui mostrando o que ele faz o que ele deixa de fazer comenta aqui e vou deixar uma meta se vocês atingirem 80 likes nesse vídeo aqui eu trago um review bonitinho falando o que ele faz o que ele deixa de fazer ok? o vídeo de hoje foi esse espero que tenha gostado eu tô muito, muito feliz chegou perfeitinho tá? o carregador está pegando também mas se já gostou desse tipo de vídeo já deixa aquele like pra ajudar a decinha comente o que vocês acharam compartilhe com seus amigos se inscreva aqui no canal ativa o sininho de notificações pra sempre receber um próximo vídeo e não se esqueça da meta se já atingimos 80 likes eu trago o review desse bonitinho aqui ó todinho explicadinho o que ele tem o que ele deixa de ter mas eu tô muito feliz que o meu providente chegou tá bom? um beijo no coração de vocês fui!